Um presidente que é incapaz de ser solidário aos brasileiros, um presidente que abra a boca para sacar contra quem se contrapõe a ele, um presidente motoqueiro, o Brasil tem um presidente motoqueiro que em vez de ir nos estados, no município e visitar um hospital e visitar uma família que perdeu um ente querido, vai a sacar contra os adversários. É uma pessoa que não tem sensibilidade, agressor de mulheres, gosta de gritar com as mulheres, mas adora andar de moto. Grande motoqueiro o Brasil tem, péssimo presidente o Brasil tem.